Olha, aqui tá meu telefone de Brasília e eu tô indo pra lá hoje. Qualquer coisa que você precise, a qualquer hora, você sabe que pode contar comigo. Obrigada, Evaristo. Até logo. Desculpe, o Esteves me disse pra entrar sem que chegasse. Como vai, Evaristo? Ah, você foi bem. O Evaristo já tava mesmo de saída, não é? Até logo. Até logo. E nós temos muito trabalho pela frente. Ai, Luiz Fernando, eu fico tão perdida sem você. Olha, o que apareceu de novos assuntos, que eu não tenho nem ideia do que se trata, você não sabe. O pessoal de Recife também telefonou. Tá querendo uma reunião urgente. Ana. Agora tem mais uma coisa. Eu preciso que você me consiga alguns dados da concorrência da ferrovia. Ana. Ana, não trabalho mais aqui. O seu marido me demitiu. Pode esquecer essa demissão, Luiz Fernando. O Barreto não tinha o direito de fazer isso com você. Ele devia saber que a partir do momento que ele passou os negócios para as minhas mãos, eu escolho os meus assessores. Ele me demitiu por motivos óbvios, Ana. Ele não quer que nós dois fiquemos juntos. É, mas ele não pode misturar as coisas, não é, Luiz Fernando? Nem você. Você não disse que era meu amigo? Que faria qualquer coisa pra me ajudar? E faria mesmo. Então fique. O Barreto não precisa saber de nada. É melhor pra gente poder evitar problemas. Eu preciso de você, Luiz Fernando. Dona Solange, por favor, dois cafezinhos? Pois não. Com licença. Pois não. O que é que ele faz nesse escritório, afinal de contas? Agora? Eu não sei. Passou ontem, o dia inteiro reunido com Dona Ana. E começou a dar ordens como se fosse o dono. Eu vou ter que acabar com essa brincadeira. O diabo é que eu vou pra Brasília hoje. Ele aqui esteve. Você vai observar tudo o que vai acontecer pra me contar depois. Eu conto com você. Claro. Observe. Desculpe a intromissão. Eu posso saber pra que o senhor precisa da ajuda de um funcionário do doutor Barreto? Livramento? Como vai? Há quanto tempo? É. Eu tava justamente pedindo a Esteves, meu amigo, que me desse assiduamente notícias do progresso da doença de Barreto. Você sabe, essa minha vida de político, pra cima e pra baixo dentro de um avião, não me resta muito tempo pra cumprir os compromissos sociais. Muito curioso o senhor estar muito preocupado com a saúde do doutor Barreto. E eu que pensava que vocês fossem grandes inimigos. Pura intriga da oposição. Não, não. Nós só somos de partidos diferentes, né? Pois é... É uma amizade muito antiga, doutor Livramento. Muito antiga. Inclusive... Inclusive, ele pediu que o senhor tomasse conta da dona Anda. E isso o senhor vem fazendo com maior dignidade, assiduamente. É. É. É verdade, mas... Mas como é que o senhor sabe disso? Doutor Ivaristo, eu sei de tudo. Não me esqueça. Eu sempre sei de tudo. Ah, Juquinha, me ajuda a convencer a Ana. Juquinha, por favor. Ah, Juquinha. Ah, dona Edith. Ah, que bom que a senhora apareceu. Preciso de um favorzinho seu. Eu vou ter que sair. Por favor. Se alguém ligar pra mim, a senhora anota os recados. Por favor. Ah, se possível, com o telefone, ok? Ah, vai. Eu deixei também umas roupas sujas no meu quarto. Por favor, cuidado com o colarinho. Certo? Mas, escuta aqui. O que o senhor está pensando, seu pronto? Está aqui de hóspede? Eu tenho mais o que fazer. E quando a dona chegar, eu vou querer saber certinho o que você está fazendo aqui nessa casa. Porque o que eu saiba, você está aqui pra ajudar a cuidar do Barreto. Não, não, não. Acho que a senhora não entendeu bem, Bá. Eu sou um grande empresário. E tenho negócios a cuidar. Ah, é? Pois então, vá pro motel. Que aí a gente vai arranjar quem preste pra ajudar aqui. É.